E a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar a satisfação com ela. Rapaz, uma confusão danada com o Alexandre de Moraes e sua família. Fiquei sabendo que a mãe do Xandão passou vergonha. Mas como não ter vergonha tendo um filho desses, né? E aquela coisa, ele foi pra cima do Eduardo Bolsonaro dizendo que o cabo e o soldado estavam presos. Um questionamento é que os generais não estão presos, né? E, na verdade, o Xandão parece que está mais preso do que qualquer outra pessoa. Queira você ou não, ele não consegue sair pra lugar nenhum. Ele não pode sair nos Estados Unidos, ele não pode sair no Brasil, não pode estar no restaurante, não pode estar no clube. Em todo lugar que ele vá, as pessoas não querem estar perto dele. E parece que essa confusão foi uma loucura. E o Pavinato revela toda essa confusão com a gente. Vamos analisar o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes? Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Vamos ver quem é o prisioneiro de verdade. Se é a população brasileira ou se é ele. E aquela pergunta, valeu a pena se tornar um ditador de toga? Porque o preço está sendo muito, mas muito caro mesmo. Vamos lá ver como é que foi essa confusão toda. A gente vai tentar parar e bater um papo com você sobre dois pontos que o Pavinato vai colocar aqui. Vamos lá. A mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar a satisfação com ela. Não, não, foi uma baixaria. ...sobre inteligência artificial na corte. Ao discorrer sobre as estratégias de um suposto populismo extremista que atua nas redes sociais, o Alexandre de Moraes disse que um dos recursos do grupo é desacreditar o poder judiciário, sobretudo a mais alta corte do país. Abre aspas, é o que se tentou e o que se fez no Brasil, fecha aspas, observou Moraes. Abre aspas novamente, todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo, o soldado e o coronel, contudo, estão presos, enquanto o STF se mantém aberto e funcionando, fecha aspas. Primeiro que o cabo, o soldado e o coronel estão presos, mas os generais estão soltos. E também, é uma coisa que eu nunca vou entender, né? Por que as piadas já está totalmente impopular? Foi como o nosso querido Sebastião Coelho disse, que aqui estão as pessoas mais odiadas do Brasil. E aí ele se sentiu e disse que não, 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 que não. Que não, que mundo de bolha essas pessoas vivem. Eles são pessoas odiadas. A população brasileira não tem nenhum respeito a esse juízo. E aquela coisa que a gente sempre fala, o problema não é a boia, o problema é o carrapato. Então a gente precisa analisar isso. Mas essas piadas que eles fazem, cara, não entendo por que esses juízes eles não relaxam. Agora, aquela coisa, o Alexandre de Moraes, ele está tirando o pé do freio? Ele está mudando? Olha o que ele está fazendo. Mas vamos aqui que a confusão foi muito boa. Vamos lá. Essa frase tem várias interpretações. Tem um vídeo gravado em 2018. Esse vídeo veio à tona uma semana do segundo turno da eleição daquele ano, onde Eduardo Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre uma hipotética possibilidade de ação do Exército em caso de Supremo Tribunal Federal impedir Bolsonaro de assumir a presidência. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu a essa fala do Alexandre de Moraes no Twitter da seguinte forma. Pavi, você também está preso, Alexandre? Ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros? Ou se você consegue jantar em Londres sem antes cercar as redes sociais de nome por nome daqueles que sentarão à sua mesa? Valeu a pena? Respondeu Eduardo Bolsonaro. Pavi. Eu ouvi dizer, pessoal, que ele tinha uma paixão muito grande por esse clube, Pinheiros, sei lá, e não pode mais frequentar o clube. Ou seja, o cara não pode mais frequentar lugar nenhum. Ele está simplesmente em uma prisão. É uma prisão psicológica. Não é somente uma prisão psicológica. Ele não pode ir para lugar nenhum. Ele vai em lugares. E não é que, por exemplo, ele vai para os lugares e as pessoas vaiam. Porque a maioria dos lugares as pessoas vaiam. Mas ele vai para alguns lugares que as pessoas se retiram. As pessoas não querem estar. Então, cara, é uma situação que ele simplesmente destruiu a sua própria vida. Mas, aqui, vou contar a fofoca. Aqui, ele vai no Paride. Ele leva a família inteira. Lembra aquele restaurante que eu falei que é caro para chuchu? Sim. Outro dia... Imagina esse restaurante. Essa é boa. Outro dia, uma senhora muito respeitada, ela se levantou e foi falar que não é possível comer com esta presença aqui no restaurante. Uau! Eu não venho mais aqui. Uau! E foi um alvoroço. Porque aí a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar a satisfação com ela. Não, não. Foi uma baixaria. Aí, o caldo entornou e ela falou, você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Uau! Meu Deus! Aí, ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora. Aí, o marido dessa senhora levantou. Quero ver quem vai pôr a mão em quem. Aí, é óbvio que a gerência do restaurante... Porque são clientes muito antigos e fiéis desse restaurante. E aquilo virou uma paçoca, Pitoli. Uma paçoca. Então, você veja. Ele não consegue descer para ir comprar um pão. E o que a gente ouve dos sócios do Clube Pinheiros, então? Nossa senhora! Se você for desfiar o Rosário, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E é sempre com segurança do lado de você. Porque se der Xabu, ele chama o Meganha. Para dar uma enquadrada. Então, eu não sei que liberdade é essa. Eu não sei que liberdade... É a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. Agora, que é verdade o fato de que o Alexandre de Moraes não tem liberdade... E o pior é que é em lugar nenhum do mundo. Ele consegue andar em Nova Iorque? Consegue andar em Londres? Consegue andar em Miami? Consegue andar em Portugal? Madrid? Consegue. Pô, só se ele andar de máscara. Põe a máscara da Monga e sai na rua. E uma peruca também, né? Pode pôr. Uma peruquinha loura. Passa um batonzinho. Pode ser. Mas aí é até alguém olhar rente e fixo assim. Eu pôr uma peruca loura e passo o batonzinho, porque hoje ninguém vai se olhar muito. Pô, é melhor não olhar que é transfobia. Então, é uma saída para ele. Ou põe a máscara da Monga. Né? Ah, claro. De fato. Que ele não é livre. Ai, meu Deus. Ai, você já pensou, rapaz? O Alexandre de morar de peluca loura com batom vermelho, rapaz, sapato alto. Ai, meu Deus do céu. De óculos escuros. Aí vocês acabam comigo, rapaz. Mas é aquela coisa, né? Você vê. O cara já está num restaurante. Uma mulher, um restaurante caríssimo, né? Diga essa passagem que a gente paga por isso, né? Porque eles são funcionários públicos. Então, está nesse restaurante caríssimo. Ele, um trabalhador nosso, digamos assim, né? E ali tem um empresário, uma pessoa rica, né? Porque imagina quanto deve custar a comida ali, né? Ele tem que ir nos lugares mais ricos que existem no Brasil para ver se evita o povo. Aí ele chega no lugar e você tem ali um milionário. E a mulher vai, imagina você, a mulher levanta e fala assim, olha, não é possível comer perto disso. Ou seja, é como se fosse uma carniça. Você não come perto de carniça, né? É carniça. Está fedendo. O negócio atrapalha. Me tira o apetite. Eu não posso comer aqui. E aí, a mãe do cara, que, poxa, coitada da senhora, né? Mas, para mim, para ter um filho desse jeito, deve ter algum tipo de culpa, né? A educação, não sei o que aconteceu. Mas aí, a mulher vai levantar, vai entrar numa, e ela diz, você não tem vergonha de ter tido isso? Meu Deus do céu, cara, coitada. A mãe do cara, cara, que tristeza deve ser uma mãe de ter gerado esse negócio como um filho. Que tristeza, rapaz. Que tristeza. Imagina essa mãe, como ela deve se sentir todo dia, sabendo que esse negócio aí é filho dela, né? Aí, vai chamar o segurança. Eu fico pensando assim, mais ou menos a mesma coisa aconteceu lá no aeroporto, né? Cria uma confusão, só que lá, provavelmente, não tinha segurança. Ali, não. Já tinha qualquer coisinha, chamo segurança. Porque qualquer coisinha é bolsonarista. Não, não, não. É que as pessoas, realmente, o Brasil piora cada vez mais. E, como eu falei para vocês, não é que... Eu tenho visto uma mudança, né? Eu tenho visto uma mudança. O Alexandre Moraes, depois dessas porradas que ele tem levado nos Estados Unidos, ele tem mudado bastante. Mas, eu tenho visto que ele tem mudado para várias coisas, menos o que tem a ver com o 8 de janeiro e também o que tem a ver com o Bolsonaro. Do resto, eu vi uma mudança. Eu vi uma transformação. Eu acho que isso aí é fato e a gente precisa entender isso. Agora, eu vou fazer um vídeo agora também, que eu vi uma análise do Dallagnol, que eu gosto muito das análises jurídicas dele, sobre essa questão do dia 8, que as pessoas do dia 8, aonde o Alexandre Moraes, ele mandou prender geral, né? Mandou prender geral, cassação. O cara está rasgando a Constituição, continua rasgando a Constituição, mas com o amparo de que ele está indo para cima das pessoas que são antidemocráticas, as pessoas do dia 8, as pessoas que queriam dar golpe. Então, nesse aspecto, ele consegue dilubriar, enganar as pessoas de que ele está rasgando a Constituição, mas é por causa das pessoas do dia 8. Então, isso aí eu continuo vendo. Mas, ele tem mudado nos outros aspectos. Tem mudado bastante, porque eu vejo ele estressado, ele cansado, ele não aguenta mais isso, ele quer voltar a toca, ele quer voltar a se esconder. Por que o juiz da Suprema Corte não precisa aparecer? Por exemplo, o Fux deu um sumiço. Ninguém mais fala do Fux. O Fux, malandramente, deu um sumiço. Ninguém mais fala dele. Então, o Alexandre Moraes, ele começa a observar que ele precisa fazer isso, porque o que estourou aqui nos Estados Unidos pode fazer com que pessoas vão perder tudo o que eles têm e essa corda vai arrebentar do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o Alexandre Moraes. Não existe ditador que permaneceu para sempre como ditador. Um dia, ele cai. Então, o Alexandre Moraes, eu acho que ele começa a mudar. Ainda está atacando o negócio do dia 8 e o Bolsonaro, mas o resto ele começa a mudar. Eu acho que, cara, deve ser muito ruim você viver como ele vive. Eu sei que a gente não pode comparar, mesmo ele vivendo nesse tipo de prisão, no caso, é muito melhor do que uma pessoa que está literalmente dentro de uma cadeia. Literalmente é melhor. Mas não é tão bom quanto nós que estamos livres. Ele não é uma pessoa livre. E ele nunca será uma pessoa livre, porque ele fez isso, ele criou isso. E não adianta eles quererem, ah, é o bolsonarismo, ah, fica propagando ódio. Não é isso. É o próprio Alexandre Moraes que cria essas coisas com comentários que ele continua fazendo errado. Não somente ele, mas o Barroso e companhia também. Mas a gente vai falar agora, no próximo vídeo agora, sobre essas ilegalidades do Alexandre Moraes. Ele foi, rasgou a Constituição de uma maneira assim que você não pode acreditar. Te vejo daqui a pouco e no próximo vídeo sobre essas ilegalidades. Um abração. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.